O vídeo que você vai ver agora foi escrito e dirigido por Júlio Brissac, diretor, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte aqui da Rural Business. As redes sociais foram tomadas por vídeos de críticas ao atual presidente do Brasil, que afirmou ter, entre aspas, acabado com a fome no Brasil em 2014 e conseguido retirar 24 milhões e meio de brasileiros da fome em 2023. Alguns deputados da oposição estão nas redes sociais acusando o presidente do Brasil de mentir sobre a situação da fome no país durante o seu encontro com o Bill Gates nos Estados Unidos na semana passada. Nós conseguimos acabar com a fome em 2014 e depois que eu voltei à presidência, agora em 2023, nós encontramos 33 milhões de pessoas com fome outra vez. Já tiramos 24 milhões e meio de pessoas e até 2026 eu quero outra vez apresentar ao mundo o Brasil sem fome, declarou o atual presidente do país. E mencionou também que ao assumir o seu terceiro mandato, 33 milhões de brasileiros estavam passando fome, citando dados do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar que está divulgado em 2022. O presidente prometeu acabar com a fome até 2026. A pesquisa da rede Pessan indicou que 33 milhões e 100 mil brasileiros enfrentavam insegurança alimentar grave durante a pandemia no governo Bolsonaro. Outros relatórios, como o da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, e da Fundação Getúlio Vargas, FGV, mostram números divergentes, refletindo diferentes metodologias. E aqui vale lembrar dois fatos importantes que merecem reflexão de todos os brasileiros e de ONGs internacionais, já que Lula recebeu um prêmio da Fundação Bill e Melinda Gates por suas políticas de combate à fome e à pobreza. Vamos a esse momento importante de reflexão. No dia 1º de julho de 2024, os brasileiros ficaram sabendo que a população estimada do Brasil chegou a 212 milhões e 600 mil habitantes. O dado, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, faz parte do estudo Estimativas da População 2024. E esses dados são usados como parâmetros pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos. Dos 15 municípios com mais de 1 milhão de habitantes, 13 são capitais. Ao todo, 42 milhões e 700 mil habitantes estão nessas cidades, representando 20,1% do total do país, segundo o IBGE. São Paulo mantém o título de cidade mais populosa do Brasil, com 11 milhões e 900 mil habitantes. Na sequência, vem o Rio de Janeiro, com 6 milhões e 700 mil habitantes. Brasília ocupa a terceira posição, com 3 milhões de habitantes. Fortaleza em quarto lugar, com 2 milhões e 600 mil habitantes. E Salvador em quinto, também na casa de 2 milhões e 600 mil habitantes. Os dois únicos municípios que não são capitais e têm mais de 1 milhão de habitantes são Guarulhos, com 1 milhão e 300 mil e Campinas, com 1 milhão e 200 mil habitantes. Ambos no estado de São Paulo. Entre os 26 municípios com mais de 500 mil habitantes e que também não são capitais, está São Gonçalo, no Rio de Janeiro, com 961 mil habitantes, segundo o IBGE. O censo também mostra que 26 municípios brasileiros têm menos de 1 mil e 500 habitantes. O menos populoso é Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 854 habitantes, seguido por Anhanguera, em Goiás, com 921, e Borá, interior paulista, com 928 pessoas. Ainda de acordo com o censo, divulgado em julho deste ano pelo IBGE, nos estados com mais habitantes, o estado de São Paulo concentra 21,6% da população, o que corresponde a 46 milhões de pessoas. Seguido de Minas Gerais, com 10%, ou 21 milhões e 300 mil habitantes. E Rio de Janeiro, em terceiro, com 8,1%, o que chega a 17 milhões e 200 mil pessoas. As cinco unidades da federação com menos de 1% da população do país são Rondônia, com 0,8%, Tocantins, 0,7%, Acre e Amapá, com 0,4% cada um, e Roraima, com 0,3%. Na análise da população das regiões metropolitanas e regiões integradas de desenvolvimento e aglomerações urbanas, o estudo mostrou que há 30 municípios com mais de 1 milhão de habitantes, concentrando mais de 100 milhões de pessoas. Mais uma vez, a liderança é São Paulo, com 21,5 milhões. Na sequência, ficaram Rio de Janeiro, com 12,9 milhões, Belo Horizonte, com 6 milhões, Distrito Federal e em torno, pegando os estados de Goiás e Minas, com 4,7 milhões, Fortaleza, 4,2 milhões e Porto Alegre, 4,1 milhões de habitantes. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a distribuição da população brasileira e dos municípios, conforme as classes de tamanho da população, apontou que 65,7 milhões de pessoas, ou 30,9% do total, estão em 48 municípios com população maior que 500 mil habitantes, ou 0,9% dos municípios brasileiros. Cerca de 58 milhões, ou 27,3%, estão nos 339 municípios com população entre 100 mil e 500 mil habitantes. O número representa 6,1% do total de municípios. Como podemos ver, existe um processo de distribuição da população no território, embora atualmente os maiores centros urbanos já não apresentem o grande crescimento do passado, mas eles ainda possuem o peso demográfico, que vem de um processo de concentração de algumas décadas. Mas ao longo dos anos, vários municípios acabaram superando a marca dos 500 mil habitantes, segundo dados do IBGE. Mas o que os municípios menos populosos, com até 5 mil habitantes, e que equivalem a 23,1% das 5.570 cidades, e concentram somente 2% da população, sabem muito bem a dificuldade de encontrar centenas de alimentos prontos e diversificados, como só os médios e grandes municípios têm visto nos últimos anos. Sobre a fala do atual presidente do Brasil, que declarou que, quando foi eleito, o país tinha cerca de 33 milhões de pessoas com fome outra vez, e que, segundo ele, já retirou 24 milhões e meio dessa situação, a equipe aqui da Rural Business tem alguns esclarecimentos a fazer. O primeiro ponto é que, segundo a conta do atual presidente brasileiro, ainda temos aí 8 milhões de brasileiros sem acesso à alimentação básica, certo? Mas o importante aqui não é falar se o volume de brasileiros na linha da fome é maior ou menor do que o atual presidente afirma. Preferimos mostrar a todos que estão longe do Brasil rural que a diminuição no número de pessoas no mapa da fome nas últimas décadas e nas próximas só acontece graças à fantástica produção agropecuária do Brasil. Uma produção alimentar que contribui para preservar, segundo a NASA, mais de 66% do seu território com florestas nativas. Sim, é isso mesmo. Um estudo da NASA demonstra que o Brasil protege e preserva a vegetação nativa em mais de 66% do seu território e cultiva apenas 7,6% das suas terras. A título de comparação, a Dinamarca cultiva 76,8%, ou seja, 10 vezes mais que o Brasil. A Irlanda, 74,7%, os países baixos 66,2%. O Reino Unido cultiva 63,9% do seu território e a Alemanha 56,9%. E se os 24 milhões e 500 mil brasileiros saíram da fome, como afirma o atual presidente, quem efetivamente tirou essas pessoas deste cenário foi o agro do Brasil. A verdade, meu amigo, é que só se combate a fome com crescimento e excedentes de produção. E algumas perguntas precisam ser respondidas. Quantos estariam hoje na linha da fome sem a competência diária do agroprodutor brasileiro? O que seria de nós se não estivéssemos performando, como vem fazendo nos últimos tempos, a produção alimentar do Brasil? Quantas empresas dependentes e voltadas para o setor de alimentos teriam falido? Quantas teriam que reduzir suas jornadas de trabalho por falta de alimentos diários consumidos em fábricas? O Brasil deveria investir muito mais no campo para manter o produtor ainda mais ativo e seus descendentes interessados em permanecer na atividade. Mas, infelizmente, não é isso que tem sido praticado com tantas inseguranças jurídicas. O morador do menor município do Brasil sabe o trabalho que dá para que o alimento chegue até a sua mesa. O brasileiro dos grandes centros esqueceu o tamanho da dificuldade que é sobreviver sem comida pronta nas gôndolas das redes de supermercados todos os dias. Então, pense nisso toda vez que se deparar com alguém dificultando a produção agro do Brasil. E tenha certeza absoluta que, ao não combater isso, a sua sobrevivência financeira básica estará ameaçada. E aí, sim, você estará contribuindo para o aumento do número de brasileiros entrando no mapa da fome. Avante, agronegócio do Brasil, só com informação profissional e investigativa de mercado é que vamos sobreviver.